Nesse vídeo, a gente vai resolver uma questão de sequência lógica. Então, pausa, tenta fazer e depois ver como é que eu resolvi. Vamos lá. A sequência a seguir segue um padrão lógico matemático. O sétimo elemento é... E temos a sequência 7, 7, 26, 64, 121 e segue. E as alternativas 300, 290, 292, 298 ou 297. É sempre legal, para descobrir padrão lógico de sequência, começar subtraindo um elemento do outro. Então, por exemplo, 7 menos 7 dá 0. Depois, 26 menos 7 dá quanto? 19. E assim eu vou. E eu vejo se há algum padrão aí. Se houver, beleza. Se não, a gente tenta outra coisa. Vamos tentar primeiro subtrair um elemento do outro. Aqui, isso aqui dá 0. Enquanto que aqui dá 19. 64 menos 26, 4, 14, já pedindo emprestado. Menos 6 é 8. 5, porque emprestou 1 para lá. Menos 2 é 3. Então, 0, 19, 38. Aqui já me anima um pouco. Poxa, Felipe, por quê? Porque 19 vezes 2 é 38. Vou continuar. Será que tem algum padrão? Olha só. 121 menos 64. Vamos ver. 11, já pedindo emprestado. 11 menos 4 é 7. E aqui, 12. Então, fica 11 menos 6 é 5. Perfeito. Por quê? 57 é 19 vezes 3. Então, eu já descobri qual é o padrão, filhão. Perceba. 0 para 19, somo 19. 19 para 38, adivinha? 19 para 57, eu somo 19, 19 vezes 3. Então, 57 para o próximo, para a próxima diferença, eu também vou somar 19. Que diferença será essa? Vamos ver. 9 com 7, 16. Deixa eu já botar aqui assim. 16 sobe 1. 5 e 1, 6 com 1 que subiu. 76. Então, o próximo termo aqui é o quê? 6 e 1, 7. 7 e 12. Então, 197. Ah, Felipe, só tem 297. Tem alguma coisa errada. O que está errado? Muito simples. A questão quer o sétimo elemento. E você acabou de descobrir o sexto. Então, a gente precisa ir mais uma vez. Vamos nessa. Aqui, a diferença aqui, a próxima vai ser o quê? 76 mais 19, né? A gente já descobriu isso. 9 mais 6, 15. Sobe 1. 7 com 1, 8 com 1 que subiu. 9. Então, 95 mais 197 é a resposta que eu procuro. 7 com 5, 12. Sobe 1. 9 com 9, 18. Com 1 que subiu, 19. Sobe 1 de novo, né? 19. 1 mais 1 que subiu, 20. 292 é a minha alternativa correta lá na letra C. Se você pensou diferente ou não entendeu, fala aí comigo nos comentários. Não se esqueça de dar aquele joinha maravilhoso. Se inscrever se não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas e amiguinhos. Até o próximo vídeo. Abração. Fica com Deus.